Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento Viver de Brigadeiros. Eu espero que vocês aproveitem tudo que irão aprender durante toda essa semana, durante todas as videoaulas. E antes de mais nada, já quero me apresentar para quem está me assistindo pela primeira vez, para quem está participando de um evento meu pela primeira vez. Eu me chamo Mahara Bortolotti, tenho 34 anos e trabalho no ramo da confeitaria tem mais de 7 anos. Hoje, claro, eu trabalho com foco absoluto nos meus cursos e conteúdos online, mas durante 5 anos eu trabalhei única e exclusivamente com a confeitaria. Então eu tenho uma boa experiência e entendo bastante dos produtos que mais vendem na confeitaria. E o brigadeiro eu posso dar a certeza para vocês que é um dos doces universais, né? Que mais você pode vender todos os dias, aí na sua cozinha, dentro da sua casa, trabalhando ao lado da sua família e mais. Brigadeiro é uma coisa tão maravilhosa, é tão divertido, é tão fácil de fazer, que a família até pode te ajudar nessa empreitada aí de empreender com os brigadeiros. Antes de começar a nossa aula também, já quero falar para vocês um pouquinho do que você vai aprender aqui durante todo o nosso evento. A nossa primeira aula, eu vou falar para vocês qual é a base, a estrutura principal para um bom brigadeiro. Para aquele brigadeiro que derrete na boca, que é gostoso, que deixa o cliente de queixo caído com o sabor. Eu vou falar sobre os ingredientes, eu vou ensinar para vocês duas receitas de massas na minha opinião, as mais gostosas, né? Aquelas duas clássicas que você precisa ter no seu cardápio. Na nossa segunda videoaula, que é amanhã, eu vou falar com vocês sobre o rendimento das nossas receitas, vou falar a quantidade de brigadeiros que rende para a forminha número 6, para a forminha número 5, para a forminha número 4. E vou ensinar para vocês também duas receitas maravilhosas de brigadeiro que não vai ao fogo. Aqueles brigadeiros super fáceis de fazer e perfeitos para quem está cansado de ficar aquele tempo todo mexendo os brigadeiros no fogo, né? Não é o brinão, são os brigadeiros tradicionais, mas são deliciosos e eu acho que super vale a pena você ter essa opção no seu cardápio também. E na nossa terceira videoaula, eu vou transformar as nossas receitas da aula de hoje em 10 sabores de brigadeiros diferentes. A partir das duas massas que eu vou ensinar para você hoje aqui na aula, você vai ver que é possível criar até 10 sabores diferentes de brigadeiro. Na terceira aula, você também vai aprender dicas infalíveis sobre vendas e sobre marketing. Vou falar também rapidamente sobre precificação. Mahara, quanto que eu cobro o centro do meu docinho? Mahara, quanto que eu cobro a unidade para vender na rua? Mahara, quanto que eu cobro se eu for repassar os meus docinhos para uma confeitaria? Então não perde a nossa terceira videoaula que eu vou estar revelando todos estes segredos para você. Então já deu para sentir, né? Não dá para perder nenhuma videoaula. Lembrando que sempre nas aulas terão dicas diferentes. Então na aula de hoje eu vou passar dicas fundamentais para que você consiga de fato fazer o... Para que você consiga de fato fazer o verdadeiro brigadeiro. Para que na aula de hoje, na aula de hoje, para ser mais direto com vocês, na aula de hoje eu quero acabar com a questão de brigadeiro curxa. Eu quero que você elimine esse problema. E eu também quero falar para vocês a importância dos ingredientes para que você entenda quão importante é seguir a resque... Quão importante é seguir a receita direitinho. Por que que às vezes você pega uma receita da internet e tenta replicar aí na sua casa e não dá certo? Por que que você faz alguma alteração às vezes e a receita fica tão diferente no final? Então a aula de hoje ela é a base para o brigadeiro perfeito. Bom pessoal, já deu para sentir, né? O que que está vindo por aí com essa semana. Então já deixa separadinho o horário das nossas aulas aí. Anota na tua agenda dessa semana para não perder. Lembrando que depois vocês podem tirar as dúvidas com os administradores dos grupos, certo? E também não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube Mahara Bortolotti. Se você está me assistindo pelo YouTube, já deixa um like. É muito importante. É a retribuição de vocês com essa aula, tá? É um joinha que vocês deixam no vídeo, já é a contribuição de vocês com esse conteúdo maravilhoso que vocês vão receber hoje. Então corre lá, pega papel e caneta para anotar as nossas receitas que a nossa aula já vai começar. Vamos lá? Bom pessoal, antes do conteúdo, da receita, né? Que eu sei que vocês estão ansiosos. Eu vou falar com vocês a respeito dos utensílios necessários para quem quer começar, de fato, a empreender com brigadeiros, tá? Seja eles brigadeiros tradicionais, brigadeiros gourmet, qual receita você optar, tá? Então aqui eu vou começar falando de espátula e vou pegar uma panela aqui, que é uma das panelas que eu mais utilizo aqui no meu ateliê. Uma espátula com ponta de silicone é muito importante para um bom resultado com os brigadeiros. No comecinho, quando eu comecei na confeitaria, eu desconfiava disso. Eu não acreditava que realmente uma, na minha cabeça, né, que uma colher ia fazer tanta diferença para o resultado final de um brigadeiro ou de um recheio, né? Eu fazia, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu fazia os meus brigadeiros com essa colher aqui, ó. Quem nunca teve uma colher dessa? Quem já teve uma colher dessa daqui? Depois vocês coloquem nos comentários aí da aula que eu quero saber quem já usou uma colher de pau. Quem já usou essa colher aqui? Gente, sério, eu usava muito essa colher. Eu tinha apego, tá? Eu tinha várias. E eu não conseguia acreditar, quando eu comecei a ver as pessoas falando na internet, que o certo era usar essa colher aqui, né, espátula com ponta de silicone, que ia fazer a diferença. E aí, cabeça dura que eu sou, eu demorei até tentar, pelo menos, testar esse tipo de espátula. E, de fato, os meus brigadeiros queimavam muito mais no fundo da panela, os cantinhos, às vezes, ficava uma textura diferente o brigadeiro, porque essa colher aqui, ela não alcança até os cantinhos da panela, né? Então, ela era muito teimosa e não queria mudar. E aí, até que teve um dia que eu, ah, vou testar. Comprei uma espátula dessa daqui, não me lembro, acho que eu paguei na época R$9,90, R$12,00 no máximo. E testei, gente, é sério, faz muita diferença, muita diferença. Então, se você é uma rara, uma rara da vida, cabeça dura, se permita experimentar, se permita testar. Às vezes, a gente não quer abrir mão de uma coisa, testa. Se tem uma grande massa de pessoas falando, se permita testar, né? Então, a espátula, eu super indico pra vocês. Hoje, eu sou uma defensora também das espátulas com ponta de silicone. Vocês vão encontrar no mercado algumas que tem essa ponta aqui, ó, mais arredondada. Mas aqui, eu indico mais essa daqui, ó. Ela tem essa ponta, essa pontinha aqui mais pontuda, ó. E essa pontinha aqui é que alcança todos os cantinhos da nossa panela, tá? Então, uma espátula com ponta de silicone e uma panela de fundo grosso. Essa minha panela aqui é da Nelflan. A outra que eu vou utilizar também na aula de hoje também é da Nelflan. Mas existem inúmeras marcas muito boas, né, de panelas. Então, eu gosto dessa daqui, que é de fundo grosso, né? Uma panela de fundo grosso, ela também vai ajudar no resultado final do nosso brigadeiro, certo? Então, uma panela e uma espátula é a dupla principal pra que você tenha um bom resultado. Se tratando dos utensílios, tá? Outra coisa que vai ajudar também muito... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho menorzinho e tenho maiorzinho, tá? Fuê. Existem vários tamanhos de fuê. Fuê também pode ser um aliado importante aí na sua produção de brigadeiros. Por quê? Dependendo da receita que você for fazer, mesmo que você passe na peneira os ingredientes secos, algumas vezes, ainda assim, fica aqueles gruminhos no brigadeiro, né? Fica aquelas pelotinhas. Então, além do passo a passo aqui na hora da receita, um truquezinho que eu vou dar pra vocês acabar com as pelotinhas, mesmo se depois vocês aplicar o truque que eu vou passar pra vocês aqui, se ainda permanecer algumas pelotinhas ainda, você pode partir pro fuê. Não há pelotinha que resista a um fuê, tá? Depois eu mostro no decorrer da nossa aula em que momento e, se necessário, você pode utilizar um fuê também pra desmanchar as pelotinhas. Outra coisa indispensável, aqui a gente separou saquinho. Mas deixa eu pegar aqui outra coisa. Tcharam! Outro amigo importante aqui na cozinha, tá? A gente não fica sem, principalmente pra quem vai trabalhar com produção de brigadeiro, plástico filme, tá? É muito importante, gente. É o mais seguro pra fazer o armazenamento dos brigadeiros. Pra armazenar o brigadeiro, pra proteger ele contra qualquer contato com o ar, o plástico filme é o mais eficaz, tá? Então, ele ganha ainda do saquinho, mas na falta do plástico filme, você tem que ter pelo menos saquinho. Combinado? Outra coisa importante também pra quem vai querer, de fato, viver de brigadeiro. Mahara, é isso que eu quero, eu quero viver de brigadeiro. Uma balancinha digital. Se você vai querer trabalhar com padronização, ou seja, os seus brigadeiros todos do mesmo tamanho, todos com o mesmo peso, é indispensável o uso de uma balança, tá? Então, é importante. Hoje em dia, custa de 30 a 40 reais, você já consegue comprar uma boa balancinha digital. Eu acho muito importante. Então, tenha uma balancinha aí, se você vai querer cair pra dentro de verdade, né? Do mundo dos brigadeiros, certo? Outra coisa que você pode ter, caso você ainda não tenha condições de comprar balancinha digital, você pode comprar essas colheres aqui, medidoras, tá? As colheres medidoras, elas também vão te ajudar a padronizar o tamanho dos seus brigadeiros, tá? Tem essas assim de inox e tem também assim, ó. Tem umas que são mais redondinhas, tipo essa daqui, ó, com esse desenho aqui de plástico, que são melhores pra fazer os brigadeiros. Essa aqui com muito fundo, né, muito fundinha, ela é mais chatinha de você retirar o brigadeiro aqui de dentro, mas também dá pra utilizar, tá? Então, vale a pena também, caso você queira, ah, Marra, eu tô começando agora, eu quero experimentar, eu vou fazer um teste aqui com os brigadeiros durante um mês, durante duas semanas. Então, eu não quero gastar muito. Então, compra as colherzinhas medidoras de plástico mesmo, tá? Pessoal, por hora, né, acho que pra colocar aquele primeiro passinho nesse mundo de brigadeiros, eu acho que é suficiente se tratando de utensílios, tá? Então, se você tiver esses utensílios, já dá pra começar a amarrar. Eu não tenho tudo, eu não tenho a balança. Aqui, ó, lembra da dupla principal? Essa aqui é a dupla principal, certo? Agora, a gente vai pras receitas, vamos lá? Bom, pessoal, separei aqui os ingredientes, tá? O leite condensado, ele é o ingrediente principal, sabe? Quando a gente tá estruturando uma casa, a gente começa pela parte de baixo da casa, com a estruturação, com os ferros, sabe? O leite condensado é como se fosse isso pro nosso brigadeiro. Ele é a base principal do brigadeiro, tá? Lembrando que o leite condensado, ele é feito de leite em pó e muito açúcar. Muito açúcar, tá? Então, o que que acontece aqui? O que que eu já posso falar pra vocês? Que às vezes a gente não entende o porquê que o brigadeiro, ele vira aquele puxa. Porque como se trata de muito açúcar, muito, muito, muito açúcar aqui no nosso leite condensado, o que que acontece quando a gente, eu vou dar um exemplo pra vocês, eu acho que vai abrir a mente de vocês. O que que acontece quando a gente coloca muito açúcar na panela e leva pro fogo? Aquele açúcar, ele começa a se derreter e vai virando o quê? Um caramelo, não é? E o caramelo não é assim, ele não é puxento, ele não é uma coisa que puxa fio, é isso. Então, porque o leite condensado, ele tem uma quantidade muito grande de açúcar e a gente começa a mexer o nosso leite condensado pro lado, pro outro, pro lado, pro outro na panela, é como se ele começasse a querer virar um caramelo também. E aí, quanto mais tempo fica no fogo, maior são as chances dele virar um puxa. Porque tá puxando lá pra natureza dele, que é fazer com que ele vire um caramelo, porque a maior parte de percentual do leite condensado é açúcar, tá? Então, partindo desse princípio, a gente consegue entender o porquê que muitas vezes o nosso brigadeiro, ele vira um puxa. Porque talvez foi o tempo errado manuseando o leite condensado, a temperatura errada manuseando por tempo demais esse leite condensado na panela, ok? Então, agora eu vou colocar o leite condensado na panela, depois que eu falei do leite condensado. E agora, o nosso brigadeiro, pra que ele não fique muito duro, pra que ele não cristalize tão rápido, tão precocemente, a gente precisa adicionar aqui uma gordura. Precisa ter uma gordura pra trazer cremosidade, pra trazer um pouco de brilho, pra trazer uma textura mais cremosa e também pra retardar um pouco a cristalização do nosso doce, tá? E eu escolho sempre o creme de leite, tá? Em algumas situações, eu coloco uma colher de sopa de manteiga sem sal, que também entra como uma gordura na nossa receita. Então, você pode escolher o creme de leite como a gordura, pode ser o creme de leite de latinha, creme de leite de caixinha, qualquer creme de leite, tá? Então, aqui, eu gosto de colocar meia caixinha de creme de leite. Dá mais ou menos duas colheres de sopa bem cheia de creme de leite, tá? Então, eu vou adicionar aqui... A gordura que precisa aqui pro meu creme de leite, tá? Amarrara, mas tem gente que faz sem o creme de leite. Tu gosta também sem o creme de leite? Gosta também, traz muita lembrança daquele brigadeiro de infância, né? Aquele bem doce, com gostinho de manteiga ou até de margarina a receita, né? Você pode optar também por essa receita, porque vai estar entrando a manteiga ou a margarina, que vai ser a gordura, né? Que vai ajudar ali o nosso doce a ficar mais cremoso. E tem uma outra gordura, além da manteiga e do creme de leite, que você também pode utilizar, mas que nos tempos de hoje as pessoas estão evitando colocar, que é a gema do ovo, que é, pra mim, uma das melhores, né? Um dos melhores ingredientes pra gente colocar no nosso brigadeiro como opção de gordura na receita. A gema do ovo deixa tão cremoso também o nosso brigadeiro, vocês podem fazer um teste. Mas por que que hoje em dia a gema não tá sendo tão utilizada, né? Nas receitas de brigadeiro, até mesmo em receitas que a gente vê por aí. Porque cada vez mais tem aumentado a porcentagem de pessoas que são alérgicas aos ovos, ao ovo, né? Então, pra evitar, né, qualquer problema, as pessoas estão optando por outra gordura pra colocar ali no brigadeiro. Mas se você pode aí na sua casa, não tem ninguém que seja alérgico ao ovo, você pode fazer um teste e colocar a gema do ovo pra fazer o seu brigadeiro e você vai se surpreender com o resultado também, certo? Coloquei aqui o leite condensado e o creme de leite. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui muito bem esses dois ingredientes. Agora que vocês já sabem, né, a importância de cada um, né? Na receita. Mas rara se eu optar por colocar uma gema do ovo. É uma gema, duas gemas? Nessa receita aqui você pode colocar uma gema, tá? Vai dar certo também. Como eu tô fazendo agora aqui um brigadeiro de churros, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no leite condensado e creme de leite uma colher de sopa bem cheia, uma colher de sopa bem cheia de doce de leite. Esse doce de leite aqui, você pode comprar ele pronto, de boa qualidade, tá? Então, ó, olha o meu, é bem escuro. O meu, o doce de leite que eu tô utilizando hoje é da Mumu. Você pode procurar aí no mercado, mais próximo aí da sua casa, por Mumu. Mas tem outras marcas boas também, tá? Mas eu sei que eu sempre pergunto qual que eu tô usando, né? Então, Mumu, coloquei aqui. Vou colocar a canela em pó também, tá? Não vou colocar muita canela. A canela, ela é muito forte, muito concentrada. Ela é que tem um pó saborizante, né? Então, eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa, assim, ó. De canela, tá? Ela deixou uns pontinhos na nossa massa aqui. Bem interessante. Coloquei. E agora que eu coloquei todos os ingredientes necessários, eu vou misturar aqui, tá? Já sinto o cheiro da canela, gente. Maravilhoso. Eu considero esse brigadeiro aqui hoje tão importante no cardápio quanto, por exemplo, um brigadeiro de ninho com Nutella, tá? Esse aqui é aquele brigadeiro que a maioria das pessoas gostam. A maioria, tá? Porque doce de leite é outro ingrediente que é universal, né? Todo, quase todo mundo gosta de doce de leite. Eu sou a defensora do doce de leite, tá, gente? Depois vocês coloquem nos comentários da aula aí quem aqui é fã número um de doce de leite. Quem, assim, ó, prefere o doce de leite do que a Nutella. Coloquem aí que eu quero ver os comentários de vocês depois. Ó, começa a ficar meio num tonzinho bem, ó. Não é um tom de doce de leite que vai ser um brigadeiro de doce de leite. Mas, ó, ele fica num tom perfeito, ó, que lembra churros. Um churros perfeito, gostoso, que lembra o gostinho do doce de leite, mas que tá prevalecendo mais o gostinho da canela, tá? Aqui, ó, já tá super cremoso. Nem levei ao fogo ainda, ó. Depois que eu misturei, então, todos os meus ingredientes, aí sim a gente vai levar pro fogo e vamos conversar direitinho sobre os processos, sobre o ponto perfeito pra você enrolar o seu brigadeiro em paz depois. sem ficar puxa, sem ficar se derretendo, sem ficar mole, sem ficar duro demais, tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu sei que o que vocês querem aprender é isso daqui, né? Vocês estão loucos pra que chegue este momento aqui da aula, dos nossos brigadeiros, nossas massas embaladas, tá? Então, fica comigo até o final da aula, porque a gente vai fazer todo o passo a passo pra chegar naquele resultado ali. Amasse no ponto perfeito, embalada, prontinha pra você armazenar, certo? Pessoal, muito importante eu falar pra vocês, ó, depois que a gente leva a nossa receita pro fogo, o brigadeiro, né, se tratando do brigadeiro de churros, você pode fazer ele em fogo médio ou fogo alto, vai depender também do seu fogão, tá? O seu fogão, a potência do bico do seu fogão é que vai dizer muito se é pra fazer em fogo médio ou fogo alto. Então, se o seu fogão já é um fogão mais cansadinho, mais velhinho, você já tem ele há mais tempo, pode fazer em fogo alto. Se há um fogão mais novo que a chama é bem potente, pode fazer em fogo médio, tá? Isso, o brigadeiro de churros, tá? Porque brigadeiro também, ele exige muita técnica da gente, não é? Sabe a receita que é muito simples e por ser tão simples é que deixa ela mais complexa, mais difícil? É isso, brigadeiro. Então, se você não respeita as técnicas da temperatura, né? Não entende, não compreende como funciona também o seu fogão, dificilmente você vai acertar o ponto, tá? Dificilmente você vai conseguir chegar nesse ponto que eu vou mostrar pra você no tempo correto, tá? Então, aqui ele começa a borbulhar e tem aí algumas, quatro pontos que eu vou falar pra vocês prestarem atenção quando estiverem colocando em prática a nossa receita pra que você entenda se de fato o seu brigadeiro está no ponto perfeito ou não, tá? Então, vai acompanhando a nossa aula que já já vai chegar no ponto e eu vou falar pra vocês quais desses quatro pontos que vocês devem observar pra descobrir se o brigadeiro chegou no ponto, tá? Pessoal, aqui tá começando a chegar perto do ponto e deixa eu falar pra vocês uma coisa Muita gente pensa que aqui, ó o brigadeiro já tá no ponto, ó porque já tá enxergando o fundo da panela, né? Mas aqui não está no ponto ainda de enrolar, tá? Então, aqui se você tirar agora esse brigadeiro possivelmente vai ficar mole depois Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que você passou a espátula, ó no fundo o brigadeiro tem que demorar pra se unir, ó e aqui ele tá se unindo, ó rapidamente ainda ainda não tá no ponto Outra coisa quando você vira a panela o brigadeiro tem que se soltar por completo aqui da panela e ainda não está se soltando tá? Então, aqui já dá pra observar em dois pontos que o brigadeiro ainda não chegou no momento de desligar pra você enrolar depois, tá? Então, a gente vai seguir mexendo, ó Vai massageando esse brigadeiro, ó e passando nas laterais Massageia no meio e faz nas laterais, tá? Porque ficar mexendo muito rápido muito, 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 muito muito rápido o brigadeiro também só no meio também ajuda com que esse brigadeiro vire um puxa depois, tá? Então, ó bota pras laterais raspa no lado vai massageando ele não tenha medo de puxar com força o fundo da panela na rara mas vai vir os queimadinhos, né? a parte durinha e aí vai deixar ele cheio de pelotinha não tenha medo disso, tá? Raspa bem o fundo da panela, ó sempre limpando é como se você tivesse necessidade de estar sempre, ó limpando o fundo da panela sempre enxergando o fundo, ó limpinho o fundo então você precisa puxar mesmo que tenha um... parece que ficou um queimadinho vai puxar um gruminho pra cima não tenha medo disso, tá? vai puxando vai puxando ó, massageia e vai puxando sempre o fundo ó, aqui o brigadeiro tá começando a querer ficar no ponto ó, eu puxo, ó já tá demorando mais pra se unir, ó ó, aqui vocês vão acompanhando o ponto comigo, ó já tá começando a chegar no ponto ó, eu puxo olha como tá demorando mais pra se unir, ó antes tava bem rapidinho, ó agora tá demorando mais então, ainda não tá vai mais uns 4 minutinhos aqui mexendo, tá? massageando puxando nos cantos outra coisa que vocês podem observar outro ponto que vocês podem observar é quando o brigadeiro começa a perder a força de borbulhar olha como ele já tá mais sem força antes tava borbulhando muito voando pra todo lado agora ele já tá perdendo a força isso também é um ponto que vocês podem observar pra saber se já chegou no ponto perfeito outro ponto pra você observar se tá chegando o momento de desligar ó, a massa ela começa a se unir toda, ó ela fica toda unida, ó toda grossa e toda junta, ó aqui, ó já tá começando a chegar o ponto da panela olha como ele se solta todo, ó vem escorrendo todo da panela, ó ó ó vai se soltando todo, ó então aqui já tá começando a chegar o ponto perfeito já começa a observar que você vai ver vamos ver se já chegou o ponto aqui do ó vamos ver se vai demorar ó já tá demorando mais, ó passa a espátula e o brigadeiro tá demorando mais pra se unir novamente ali no meio ó não tenha medo, ó de raspar não tenha medo disso daqui, ó só que a gente desmancha tudo depois perca esse medo disso ó começa a massa a ficar toda unida ó e outro último ponto que eu posso falar pra vocês é ele cair em blocos bem grossos, ó tá caindo em blocos bem grossos, ó então observou todos esses pontos importantes tá ok pra tudo é a hora de desligar vou desligar aqui e agora a gente vai, ó mexer a gente desligou o fogo e vai mexer por mais 3 minutos massageando bem puxando nas laterais agora com vontade, tá sem medo de mexer demais, tá que agora é o momento que a gente desmancha qualquer pelotinha ou gruminho ou casquinha que tenha ficado no nosso brigadeiro, tá ó aqui é que a gente vai dar brilho pra esse brigadeiro ó olha como ele vai ficar cremoso, ó os gruminhos vão se desmanchando tudo ó e aí a gente pode depois que der uns 2, 3 minutos aí você tira imediatamente da panela e a gente vai colocar direto no plástico fio bom pessoal aqui já deu 2, 3 minutos mexer bem pra desmanchar o gruminho o que a gente faz? vamos colocar a nossa massa olha que massa linda, gente estiquei o plástico filme aqui não tenha medo de colocar o brigadeiro quente saindo da panela fervendo no plástico filme ele suporta essa temperatura, tá ó coloquei a nossa massa aqui linda vou pegar o plástico filme e vou embalar bem, ó evita o contato com o ar de imediato, tá ó abalei bem vou cortar aqui e ó puxa bem sem medo ó olha como é que ficou fica assim lisinho lindo e maravilhoso tá muito quente mas é assim mesmo o plástico filme ele foi feito nessa situação aqui pra isso pra proteger o nosso brigadeiro pra ele ficar bem cremoso depois quando a gente for desembalar ele, tá então agora vamos pra nossa outra receita bom pessoal agora que a gente já fez a massa pro nosso brigadeiro de churros a gente vai fazer a massa pro brigadeiro tradicional de festa, tá é a minha receita preferida certo porque é o brigadeiro que lembra a nossa infância o brigadeiro que a gente comia nas festas infantis o brigadeiro que a nossa avó fazia que a nossa mãe fazia só que elas faziam com ar chocolatado né e a gente vai fazer o nosso brigadeiro de festa com mais qualidade o brigadeiro a gente vai usar chocolate 50% e também vamos utilizar chocolate nobre que é opcional na nossa receita vamos lá então vou começar colocando aqui o leite condensado agora que vocês já sabem do leite condensado uma coisa muito importante escolha um leite condensado de boa qualidade leiam na embalagem se não tá escrito mistura láctea tem muita gente que se confunde né na hora da compra e acaba comprando mistura láctea achando que é leite condensado e mistura láctea não chega no ponto de enrolar certo? coloquei o leite condensado agora eu vou colocar o ingrediente em pó por que que eu vou colocar primeiro o pó? porque o chocolate em pó ele se dissolve com mais facilidade quando a gente coloca primeiro em contato com o leite condensado então aqui tem duas colheres de sopa de chocolate 50% cacau a marca é da preferência de vocês eu gosto do chocolate 50% cacau pra fazer o brigadeiro tradicional porque é o que mais pra mim tem equilíbrio próximo ao sabor do brigadeiro que a gente comia antigamente então eu gosto do brigadeiro tradicional daquele doce sabe? daquele gosto forte do leite condensado e do chocolate tá? mas se você quiser você pode sim optar por um chocolate 70% cacau ou até mesmo por cacau puro se você quiser o seu brigadeiro vai dar certo também porém ele vai ficar mais amarinho tá? é uma opção pra quem não gosta de brigadeiro muito doce tá? então vamos lá vou misturar muito bem o leite condensado aqui com esse chocolate esse chocolate que eu coloquei esse chocolate 50% ele foi peneirado tá? porque ele tem como é 50% ele tem uma grande quantidade de açúcar também e aí o que que acontece né? ficam umas pedrinhas de açúcar e essas pedrinhas de açúcar depois elas têm elas é difícil de desmanchar e aí tudo que a gente puder fazer pra evitar aquelas famosas pelotinhas no nosso brigadeiro a gente tem que fazer tá? olha como dissolve com muito mais facilidade o chocolate em pó direto aqui no nosso leite condensado é mais rápido e eu quero fazer com que a cozinha de vocês fique mais rápida tenha mais produção e sim é que vocês vão conseguir de fato viver vendendo brigadeiro né? viver de brigadeiro a gente precisa aliar boas receitas com estratégia de tempo com estratégia de vendas com estratégia de marketing com receitas que a gente consiga fazer de uma base vários sabores e tudo isso vocês vão aprender durante essa semana uma coisa que eu não falei pra vocês antes tá? mas eu vou falar agora é que se a sua panela ela é muito fininha o que que eu indico? além de colocar a meia caixinha de creme de leite você ainda pode vamos dizer fortalecer um pouco mais a gordura nessa receita você pode ainda colocar uma colherzinha rasa de café de manteiga sem sal tá? vai ajudar também a evitar aí de queimar o fundo da sua panela se a sua panela for mais fininha certo? por isso que é importante a gente assistir toda a aula sem pausar sem 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 pular porque tem dicas às vezes que pular o vídeo cinco minutos você já perde uma dica super valiosa tá? misturei aqui bem agora sim a gente vai entrar com o nosso creme de leite aqui na receita meia caixinha de creme de leite ou duas colheres de sopa bem cheia o creme de leite que eu estou usando é o creme de leite que é 17% de gordura sempre tem quem pergunte né? então já vou me adiantando e respondendo as questões aí de vocês as dúvidas aqui gente eu tô passando duas receitas incríveis mas vocês sabem né? que um cardápio para brigadeiros gourmet ou brigadeiros tradicionais ele é muito grande brigadeiro é importante tem várias outras coisas na confeitaria que às vezes com uma receita deu você pode ganhar o mundo partindo daquela receita mas brigadeiro é bom a gente ter um cardápio de no mínimo 10 sabores e 10 sabores top você tem que ser estratégico nesses sabores você tem que ser escolher as melhores receitas de brigadeiro né? aquelas que mais vendem e nem sempre aquela que tá na modinha é a que mais vai vender tá? mas o que eu quero dizer com isso é que brigadeiro é bom a gente ter um cardápio aí com no mínimo no mínimo no mínimo 10 sabores tá? de 10 sabores até 20 25 sabores é interessante ter no cardápio tá? e pensando nisso pensando em quem tá muito interessado em dar um passo além em quem quer de fato mergulhar de cabeça no mundo dos brigadeiros pensando em quem quer fazer dos brigadeiros a fonte de renda principal da família é que eu resolvi desenvolver a minha mais nova apostila viver de brigadeiros essa apostila que vai ter os melhores brigadeiros do mundo os mais variados sabores de brigadeiro os sabores perfeitos pra você compor o seu cardápio e fazer esse negócio um negócio super lucrativo aí dentro da sua casa começando com o que você tem aí na sua cozinha então pensando nisso foi pensando nisso e nessas pessoas que querem muito porque tem gente que participa do nosso evento mas já quer adquirir o nosso conteúdo pago já quer dar aquele passo além já tá totalmente focado em iniciar um negócio que realmente vai dar lucro que realmente vai dar dinheiro que realmente né a pessoa deseja aquilo pra sua vida não é um passatempo não é só aprender essa receita pra fazer pra família não é é quem realmente quer montar um negócio super estruturado de brigadeiros dentro da própria cozinha dentro da própria casa então é pensando nessas pessoas que a gente criou a nossa nova apostila de brigadeiros tá onde tem várias e várias receitas todas as dicas importantes pra você iniciar um negócio de brigadeiro vários bônus dados exclusivos e um valor incrível e inédito de lançamento e mais detalhes valor os bônus quando que eu vou liberar essa opção de compra pra vocês eu vou falar na nossa próxima videoaula então isso que eu falei aqui é só um spoiler bem pequenininho de tudo que tem por vir ainda durante essa semana então não perca a nossa próxima videoaula pra não perder nenhum detalhe e nenhuma informação desse grande lançamento bom misturei muito bem aqui agora o que que eu vou fazer eu vou ligar o meu fogo fogo médio pra alto tá pode colocar até em fogo alto porque é o brigadeiro tradicional de chocolate e a gente vai ficar mexendo até chegar no ponto o brigadeiro de chocolate ele pode ser chamado como brigadeiro tradicional de chocolate ou pode ser chamado de brigadeiro gourmet na verdade gourmet eu sempre falo né eu sou muito sincera com os meus alunos gourmet foi um nome que colocaram pra deixar mais bonito né o brigadeiro que leva alguns ingredientes né importados alguns ingredientes nobres né que a gente chama o chocolate então o chocolate que eu vou colocar aqui nessa receita ele é opcional então a gente separou aqui 50 gramas de chocolate puro esse chocolate aqui é nobre é 40% cacau tá mas Rara eu não quero fazer o brigadeiro gourmet eu quero fazer o tradicional então você não precisa colocar certo lembrando também que se você optar pelo chocolate vai encarecer um pouquinho mais a sua receita mas também vai enriquecer o sabor vai dar um up uma valorizada no sabor do brigadeiro tá mas eu não coloco o chocolate de cara não eu espero o meu brigadeiro começar a borbulhar aí que eu adiciono o chocolate então vamos acompanhando pessoal agora que tá borbulhando é que eu vou adicionar o meu chocolate tá o chocolate ele enriquece o sabor e também ajuda a trazer mais cremosidade pro nosso brigadeiro tá e eu também acho que ele facilita chegar no ponto parece que depois que a gente coloca o chocolate chega mais rápido no ponto aqui tá começando a chegar no ponto ó e aqui no brigadeiro tradicional de chocolate você mantém tenta manter a calma igual a gente manteve o lado de churros porque a impressão que dá que o brigadeiro que mais vai queimar no fundo é o tradicional de chocolate tá puxa as casquinhas igual ó vai puxando não tenha medo de puxar tá porque a gente precisa deixar o mais limpo possível o fundo dessa panela tá massageando mesma coisa massageando passando a espátula tá ó ó também já tá quase chegando no ponto ó ó puxando as laterais no meio ó ó ó já tá demorando pra se unir ó ó ó ó ó ó ó ó não tá demorando pra se unir o brigadeiro ó ó ó aqui então já chegamos no ponto também eu vou desligar o meu fogão ó e vou mexer bastante nos meus dois três minutos tá ó ó pra tirar as pelotinhas aqui você pode entrar com o com o fuê também ó ó pra afastar bem ó ó qualquer pelotinha gruminha que tenha ficado você desmancha agora agora eu vou passar o brigadeiro mesma coisa pro plástico filme que já tá aberto aqui vou colocando mesmo que esteja quente vamos colocando imediatamente a nossa massa olha como ficou uma massa linda bem cremosa parece que rendeu tanto né gente parece que tem duas receitas aqui mas tem uma só vou pegar aqui ó vou pegar aqui vou cortar ó pega as pontinhas e puxo bem ó e colo bem puxar aqui ó ó e aqui tá o nosso brigadeiro tradicional ao lado do nosso brigadeiro churros que ainda tá quente mas já tá querendo ficar mais morninho olha que lindos que ficaram bom bom pessoal então aqui estão os nossos brigadeiros as massas dos nossos brigadeiros eu tenho várias outras massas aqui que eu mostrei pra vocês que foram feitas exatamente ó do mesmo jeito dessas que a gente fez na aula de hoje tá pessoal então aqui as que a gente fez igualzinho essas que eu dei o exemplo pra vocês aqui a gente tem de sete belos brigadeiro branco tradicional o brigadeiro ó que eu ensinei pra vocês o meio amargo de morango ó de paçoca aqui o outro de churros que eu mostrei pra vocês tá mas foram feitos todos da mesma maneira que a gente fez esses dois sabores da aula de hoje então o que que eu posso dizer pra vocês não percam de jeito nenhum em hipótese alguma a nossa segunda aula do evento viver de brigadeiros na nossa próxima aula lembrando que eu vou falar sobre os pelotines o rendimento dessas receitas aqui pra forminha tamanho 4 tamanho 5 e tamanho 6 vou mostrar pra vocês algumas opções de pelotines caixotinhas caixinhas pra você vender os seus brigadeiros e também vou ensinar pra vocês duas receitas de brigadeiro que não vão ao fogo vocês vão ficar de queixo caído com a praticidade da receita de amanhã e também como ela é gostosa maravilhosa e a quantidade de coisas que vocês podem fazer com as receitas que estão por vir na nossa próxima videoaula então não perca nós temos um encontro marcado amanhã nesse mesmo horário aqui dentro dos nossos grupos depois você pode tirar todas as suas dúvidas que ficou que restou com relação a nossa aula deixa eu falar rapidamente antes de encerrar a aula o tempo aqui de validade se você quiser depois que a massa esfriar completamente e eu gosto de deixar ela esfriar em temperatura ambiente você pode congelar a massa por até 30 dias se você quiser tá e aí pra descongelar é só tirar a massa assim bem embalada e bem protegida do freezer passar para a geladeira e deixar ela descongelar por completo dentro da geladeira tirou de dentro da geladeira espera ela ficar em temperatura ambiente e depois você pode porcionar e fazer as bolinhas dos seus brigadeiros bolear tá se você quiser guardar na geladeira tem mais ou menos 7 dias de validade mas o que eu aconselho fez os brigadeiros e não vai congelar já utiliza no dia seguinte pra bolear tá porque quanto mais novinho maior a durabilidade contra a cristalização e amanhã também eu vou dar mais uma dica pra retardar a cristalização dos brigadeiros que você pode utilizar na nossa receita que a gente fez hoje então não perca a próxima videoaula que vai ter dica incrível que eu vou dar só na aula 2 combinado? lembrando que também na nossa segunda videoaula eu vou dar mais detalhes pra vocês sobre o nosso grande lançamento um lançamento que foi esperado por anos faz anos que vocês estão pedindo uma apostila nova e atualizada de brigadeiros gourmet então amanhã eu vou falar todos os detalhes desse mais novo lançamento viver de brigadeiros você não pode ficar de fora lembrando que será uma oportunidade que a gente vai liberar por pouco tempo então não perde as informações amanhã os detalhes valor os bônus exclusivos que vocês terão direito o horário que a gente vai liberar o link de compra tudo a gente vai falar na aula de amanhã então não perde um grande beijo pra vocês fiquem com Deus coloquem em prática as nossas receitas e me marquem lá no meu Instagram o meu Instagram é oficial maharabortolotti1 eu quero ver todo mundo colocando em prática as nossas receitas de hoje um grande beijo e até nossa próxima vídeo tchau tchau tchau